Olá meus queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui com um imóvel muito bom, está em fase de acabamento, novinho, vou colocar aqui a foto do projeto 3D para você dar uma olhada como vai ficar esse imóvel. Um detalhe que esse imóvel é pertinho do centro da cidade, fica aqui na Boa Vista. Esse imóvel, como eu falei para vocês, está em fase de acabamento, está já ficando prontinho para entregar, tá bom? Tem outro aqui que vai entrar na fase de acabamento também, mas a localização, só reforçando, localização dos pontos principais, quando você vai adquirir imóvel. E essa localização aqui é fantástica, rua boa, sossegada, próximo do centro da cidade. Está aqui uma excelente oportunidade, eu vou mostrar a casa para vocês, por dentro. Está na fase de pintura, acabamento e pintura, aqui desse lado é o jardim, do lado de cá vai ficar a garagem, garagem espaçosa para carro grande. Aqui cabe um carro grande, tranquilamente, uma camionese, tá bom? Como eu falei, ali o jardim, do lado de cá eu acesso para a área de serviço, mas o pessoal está mexendo lá atrás, então eu não vou avançar muito, porque eles estão trabalhando lá atrás, vou ficar por aqui e vou entrar na casa para vocês verem como a casa é boa. Sala de estar e jantar, aqui. Aqui vai ficar a cozinha com a bancada de granito virada para cá, dividindo a sala de estar e a cozinha, ou seja, vai ficar uma cozinha estilo americana. Vou mostrar para vocês aqui também o detalhe dessa pedra aqui na sala, ainda vão dar acabamento ali, tirar aquelas cozinhas brancas. Como eu falei, a casa está em fase de acabamento, mas está ficando muito bonita, muito bonita. Olha o detalhe dessa janela, janela grande, de cima até embaixo. Toda rodeada de granito, vidro de altíssima qualidade, material muito bom, toda feita no material de excelente qualidade. A casa é muito boa, pessoal, muito boa mesmo. É uma oportunidade para você que quer sair do aluguel, morar em Garanhuns, em localização muito boa, ou até mesmo fazer um investimento próximo por cento da cidade aqui, tá bom? Vou mostrar aqui o restante da casa para vocês. É uma casa com três quartos, sendo um suíte. Esse aqui é o primeiro quarto. Esse aqui é o banheiro, que vai servir esses dois quartos solteiro. Tem esse outro quarto aqui, que o pessoal está pintando. E também tem o quarto principal, que é a suíte. É uma suíte com jardim de inverno, tá? Para você que é um jardim de inverno dentro do seu quarto, é um projeto diferenciado, viu? Confesso para vocês que eu achei muito interessante. Olha aí, o quarto está espaçoso, tem o banheiro ali e ainda tem o jardim de inverno, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o banheiro, tudo revestido na cerâmica, material de altíssima qualidade. Tem um detalhe ali, ó. Como eu falei, está em fase de acabamento. Daqui a pouco o pessoal está terminando essa casa para fazer a entrega. Espero que seja você o comprador, tá bom? Se você quiser saber mais informações sobre esse imóvel, entre em contato comigo no telefone na descrição do vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das oportunidades aqui em Garanhões. Tá bom? Amigos, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.